Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem gente, hoje eu vou tratar de um assunto muito delicado. Eu já tinha falado aqui no meu canal sobre ansiedade, não me lembro se foi ansiedade, se foi depressão, mas hoje eu quero mostrar para vocês quatro exercícios para você fazer quando você tiver crise de ansiedade ou quando você achar que a ansiedade está chegando, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? A gente sabe que nós estamos vivendo no mundo hoje, num mundo muito diferente de lá de 20 anos atrás e eu acredito que Deus, eu só vou colocar uma coisa para vocês, que Deus ele está no controle de todas as situações, de todas as coisas, Deus ele tem o controle desse mundo, desse universo, ele tem o mundo, o universo na palma da sua mão. Então confie mais no Senhor, entregue a ele toda sua ansiedade, todos os seus problemas, toda sua dificuldade e procurar também o profissional na área, tá bom? Para que você possa viver também melhor. Então vamos lá, quatro exercícios que você tem que fazer quando aquela ansiedade vier chegando, que você acha que já, ai meu Deus, vou te dar quatro exercícios. Primeiro exercício é o exercício de relaxamento, que é a famosa yoga, né? É um exercício de relaxamento, eu já estou aqui na posição, tá? Aonde você vai relaxar e você vai inspirar por quatro segundos, tá bom? Você vai contar no reloginho quatro segundos de inspiração e respiração, até que os seus batimentos cardíacos voltem ao normal, até que sua respiração esteja normal, tá bom? Então é fácil você você relaxa, puxa o ar e vá inspirando devagar. Você pode fazer isso por três vezes, fechar os olhos, relaxar, tá bom? E você fazer de novo, vá relaxando, vá pensando em coisas positivas, em coisas que não deixam você mais preocupar, tá bom? Esse foi o primeiro exercício do relaxamento, tá bom? O segundo é a contagem. Contagem, Nath? Sim, contagem. Quando você tiver ofegante, ansiedade chegando e tal, aquele pânico ali, comece a contar de 100 a 0. É um pouco dificultoso, né? Porque é mais fácil você contar de 1, 2, 3, do que você voltar, tá? Então você vai contando devagar, não precisa se apressar para terminar. Quando você achar que o seu coração está palpitando e que você já está entrando em pânico de ansiedade, aquela coisa, você começa a contar de 100. também, né? Então, o que você vai fazer? Você vai, você pode pensar em algo que você viu, em algo que você comeu, em algo que você sentiu o cheiro ou algo que você ouviu. Claro que nós vamos colocar aqui coisas positivas. Vamos supor, você tem que começar a pensar em algo que você quer comer muito e que aquele gosto está na sua boca e que você está ali, Poxa, eu queria tanto comer. Então, todo o processo de ansiedade, gente, ele começa na mente. São coisas que você não está vendo, mas que você acha que vai acontecer com você. É esse que é o problema da ansiedade. Ai meu Deus, será que, será que, será que, será que aquilo, entendeu? Então, a parte do ouvido é você ouvir, vamos supor, uma música, alguém falando alguma coisa que você gostou, entendeu? O lado da respiração, algo que você sentiu o cheiro, que você queria muito, que você quer muito, né? Aquilo, o que você precisa cheirar aquilo. Muitas vezes são técnicas para você aliviar a sua ansiedade. Sobre o olhar também, o que você olhar, pode ser um campo de flores, pode ser um pôr do sol. São coisas assim que relaxam muito, gente, as pessoas que vivem com ansiedade, né? E eu só estou passando esse vídeo para vocês por causa que, hoje em dia, as pessoas, elas estão andando muito assim. Infelizmente, né? Infelizmente, mas que nós que possamos ajudar as pessoas que vivem com essa dificuldade, nós estamos aqui, né? Eu sou, eu não sou psicóloga, eu não sou conselheira, mas eu sou uma pessoa que já trabalhei com um número de mulheres, já fui líder de redes de mulheres, da igreja, de jovens, então a gente vê muito isso. Então, o meu conteúdo aqui é ajudar você. E se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso, eu posso te mostrar na íntegra, eu posso pesquisar e assim eu posso estar ajudando você. E a quarta técnica, sabe qual é? É, vamos supor, é você procurar, entendeu? Não é viver ansioso, mas procurar fazer aquilo que vai fazer bem para você, né? Você pode sair, eu sei que as pessoas ansiosas, tipo assim, ansiedade com o pânico, elas andam junto, né? Então, no momento da ansiedade, quando você achar que está chegando aquela coisa ali, que você acha que... Você pode controlar isso, você pode dar um basta, você pode controlar sobre a sua vida. É você e a prática de ler bons livros, né? Livros, livros mesmo, não precisa ser aplicativo de livro, você tem que ter livros, isso é de novo, livro assim, normal, e você ler. Livro de autoajuda é muito bom, livros de aventura, de romance, de história, né? É muito bom, né? Então, procure concentrar sua mente naquilo que vai favorecer você. E tenho certeza que você, daí do outro lado, você vai sair dessa e você vai contar aos seus amigos, você vai contar para alguém e dizer como você foi ajudado. Não é difícil, basta você se levantar, se erguer e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E beijo para vocês e fique com Deus!